Gente, hoje sem falta, preciso comprar umas meias. Olha isso, meia grande com meia pequena. Eu não tenho mais meia aqui em São Paulo. Se eu jogar três meias ali é muito. Seguinte, eu sou o Edu Koffer e tô aqui pra começar mais um vídeo. Mano, preciso de meia, velho. Tem como não. Eu não gosto de usar meia repetido. Eu uso a meia, aí eu já coloco pra lavar, pra não dar chulé, pro tênis não ficar fedido. E eu tenho umas três meias ali só, não preciso de meia. Gente, hoje eu vou tentar passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho com fotografia pra vocês. Um pouquinho, porque tipo assim, tudo que eu aprendi foi na internet. Eu não fiz nenhum curso, nem sou profissional, então eu vou tentar passar o que eu sei de verdade pra vocês. É mais pra quem curte, tá querendo aprender, tem uma câmera em casa meio parada. Aí vai meio que aprender um pouquinho mais sobre fotografia. Porém, se você também não tem a câmera, vai ser da hora também, porque eu vou fazer hoje um street photography. Eu não sei falar, inglês falha nessas horas. Em português, então, seria fotografia na rua. Os gringos fazem muito isso. Eles pegam uma GoPro, colocam na cabeça ou aqui no peito, e aí saem fotografando na rua, assim, coisas aleatórias. E mostram o resultado que saiu na câmera. Porque tipo, olhando assim é uma coisa, na câmera é outra. A câmera fica muito mais doida. Eu tinha marcado com o meu amigo Matheus de vir aqui fotografar, mas ele é muito enrolado, velho. Então eu vou sair na rua fotografando mesmo, porque tá com um tempão de chuva. E se começar a chover, eu não vou conseguir fazer essa parada, não. Hoje eu quero fotografar, hoje eu tô inspirado. Hoje eu quero procurar uma coisa assim, ó, que ninguém dá nada, transformar num fotão. Você pode ir lá levando a bike pra arrumar, né? Dá, dá até mesmo. Vou aproveitar enquanto não tá chovendo. Boa. A câmera que eu tô levando aqui hoje é uma Sony A7S III com uma lente de 85mm 1.4. Não entendeu nada, né? Quem entende de câmera, quem curte câmera, sabe do que eu tô falando, sabe desses números. E câmera, gente, é muito complicado porque tem vários números e às vezes a gente fica meio perdido. O que que é isso? 80mm? 1.1 sei o quê? Velocidade 500? São coisas assim que a gente, às vezes, não consegue decorar de primeira. Então, é demorado mesmo e eu demorei um tempinho. Chegaram. Mano, onde que é perto isso aqui, moço? Você tá louco, velho? Mano, eu vou pra academia todo dia. Moço, mas com mala e bolsa. Ah, eu não sabia que você estava com as malas grandes. Não me cansou, sério. Tô com a mochilinha só. Tão preparados? Tô aqui. Tô com a câmera aqui hoje. Pra tirar foto. E os olhos. Ninguém precisa saber. Então bora. O Matheus chegou junto com a amiga dele, então a gente vai ter modelos pra gente conseguir tirar a foto. Não vai ser só aleatório, vai ser da hora. Só que pra vocês entenderem assim, eu vou tentar falar rapidinho o que a câmera tem. Pra não ficar aquela embolação. Tá ligado? Milimetragem, que eu falei pra vocês. Quanto maior a milimetragem, mais longe a câmera vai pegar. Ou seja, vai ter um zoom muito grande. Então aquela lente ali que é 85mm vai pegar lá longeão. Já essa daqui que é 14mm, ela pega um pouco mais aberta. A gente consegue vlogar com ela. Então milimetragem é isso, gente. É o tamanho da lente, né? Onde que vai pegar tudo. Já o 1.4 que eu falo pra vocês, 1.5, é o F da lente. Por exemplo, essa lente que eu tô usando aqui tem F1.8. Isso quer dizer que vai borrar o fundo. Quanto menor o F, mais borradinho fica aqui no fundo. Se o F aumentar, a gente vai ver que vai escurecer um pouco mais a imagem. Porém, vai dar pra ver um pouco mais lá no fundo. Vai ficar nada borrado. Então quanto menor o F, mais borrado fica. E mais luz entra na câmera. Quanto mais escuro tiver, menos F você precisa. É complicado, eu sei. E aí pra finalizar, a velocidade. Tem como mexer na velocidade da câmera. Então toda vez que você for tirar a foto de uma moto. Ou tirar a foto de alguém dando um mortal. Ou de uma gotinha caindo. A velocidade tem que estar alta. Isso se chama shutter speed. São muitos códigos, muitos pronomes. Então a gente não vai ficar falando deles. A gente vai tirar a foto. Vou colocar a GoPro na cabeça. E a gente vai sair de rolê aí, ó. Tirar a foto. Muitas. Começamos, molecada. Vamos ter que analisar os cliques agora. Observar. Você tá fazendo meio que um curso pra galera. Ah não, isso aqui é. Chama Street Photography. Você vai na rua e tira a foto, já era. Aqui, ó. Aqui dá uma, mano. Essa gradinha. Dá mesmo. Vai lá. Quem vai ser o primeiro? Vem pra cá, vai na gradinha. Coloca as costas na gradinha. Vem um pouquinho pra cá, porque tem um negócio aqui do telefone. É, pra nós tampar ele. Dá hora. Agora a gente mostra pro modelo pra criar confiança. Depois a gente não mostra mais nenhuma. É só no computador. Pode ficar à vontade. Agora é assim, bora. Bora, vamos andar. Bora, vamos pra onde? Vamos andar. Uh, Matheus, vem aqui. Vem nessa pontinha aqui, pra nós ver. Quem vai? Ela vai? Então vai. É só pra pegar uma de perfil mesmo. Olha pra mim. Fechou. Vamos tirar daqui. Espontânea. Tá ficando legal. Só que eu acho que a gente precisa de umas mais abertas. Eu tô tirando umas muito fechadas. A gente precisa pra lá mesmo pegar umas mais abertas, ó. Ela já pôs certinho, você viu? Ela tá acostumada já. Você tira foto? Com frequência? Pode ver. Ela falou que tem uns amigos fotógrafos dela. O SK? O SK ele tira as minhas. Porque eu tiro dos outros, ninguém consegue tirar as minhas. Ah, eu tenho que chamar alguém que tira as minhas. Aí é o SK. Ali também dá pra lá. Onde? Ali. Não, vai falando. Se você falar aí, achou um lugar da hora, a gente tira. Depois é uma mais aberta. Vai lá, quase. Pra você. Consegue sentar ou tá sujo aí? Vem pra cá, aqui, ó. Aí, tá bom, tá bom. Senta aí. Você que manda, cara. Modela aí. Olha pra mim. Maquizão. Bombando. Acho que aí já deu. Se você quiser fazer uma aqui, eu acho que fica legal sentar aqui, ó. Com os pezinhos pra cá. Consegue colocar os dois? Pé pra cima? Tá meio estranho. Não, vamos andando, vamos andando. Agora, vou atirar aqui na faixa, hein? Deixa eu ver. Vou tentar fazer uma estilinha, assim, diferente, quase. Com você. A gente precisa de um lugar muito movimentado. Tipo assim, você vai ter que ficar parado. E eu só tô passando. O pessoal vai passar, assim, meio por você, tá ligado? Igual ali, assim, ó. Abriu a faixa, espera abrir, você fica no meio, eu tiro foto, o pessoal... Nossa, entendi, mano. Vamos tentar, eu não sei, eu nunca fiz. Vamos pegar o primeiro carro, quase. Fica aqui no meio, aqui, ó. Pode ficar de costas mesmo. Olha aqui pra mim. Ah, entendi. Pode crer. Nossa, essa aqui tá muito louca. São Paulo. Nosso prédio, molecada. Muito louco. Acho da hora essas estruturas, assim. Vamos motoqueiro, molecada. Vou aumentar a velocidade dele aqui. Aumentar bastante. Peguei. Parece que a moto tá parada, quando a velocidade tá aumentada. Por isso que eu gosto de fazer com a velocidade não tão grande, pra dar um gás. E aí dá uma mexidinha, assim, sabe? Pra fazer essa daqui, com bastante movimento, aqui dá. Só que você tem que ficar muito parado. Tá. O resto pode se movimentar total. Você tem que ficar parado. Fica aqui perto da rua, que eu pego o busão. Passando, já pega uma. Dá uma agachadinha, dá uma agachadinha. Quanto maior o coisa, ó, mais fica. Quanto maior o movimento, ó. Os carros que estavam mais rápidos, ficou mais legal, ó. Entendeu? Junta aí, junta aí os dois. Vai pro meião. São Paulo. Agora ficou bem São Paulo. E aí? Nossa. Eu quero uma assim. Vou mostrar também. Gradinho aqui. Tá ficando da hora, mas pra gente fazer um vídeo assim, tinha que ser uma hora, assim. Só de street. Só de clique. Mano, tem muito lugar, velho. Tem, mas sabe qual que é o problema? Você vai achar um monte da hora, chega lá depois, só mesmo a roupa. Isso aqui é triste. Na faixa andando não, ó. Na faixa? Ó. Tirei pra pegar. Uh, tá acelerando, velho. Mano, tirei pra pegar, velho. Ó. Coloca a mão aí, Matheus, ouvido. Agacha um pouquinho. Vem pra cá. Nossa, nervosa. Luquinha veio resgatar nós aqui. Ensaiozinho terminado com sucesso. Curtiram? Demais. Aham. Já saiu pra nós. Um rolezinho assim, mano. Dá pra fazer várias fotos. O legal era a gente, tipo, voltar pra casa, troca de roupa, faz de novo. E aí a gente vai, assim, pá. Melhor ainda, eu acho. Sabe o que é, Edu? Hum? Pegar o carro e, tipo, levar umas trocas. Sim, verdade, verdade. O problema é, menina, assim, como que vai trocar de roupa dentro do carro? Ah, você dá uma delícia. Não, a mulher dá um jeito. Eu dei vários jeitos pra trocar e sair. Olha aí, ó. Então, vamos fazer isso da próxima. Pegar um carro, a gente vai, vira a poera. Depois, paulista. Aí a noite também. Você vai indo, velho. A noite na paulista é da hora, velho. Sim, dá uns cliques da hora. Ah, todo lugar aqui dá um clique louco. A gente tirou em algum lugar, assim, por exemplo, Matinho lá. Acho que a mais legal que foi, foi a primeira que a gente fez lá, do Matinho. Bom, tamo indo pro shopping agora, pro outro, na verdade. Porque esse aqui é só shopping grife, né? Então, a gente nem passa perto. Tamo indo pro Murumbi ali, comprar umas meias. Aí eu já vou passar na Adidas também, né? Pra ver se tem uma coisinha nova. Matheus não gosta, Matheus é tipo um Nike, né? Já perceberam. É mesmo, ele tem um Easy. Eu tenho, pra ver se eu quero. E o que você achou? Muito confortável. Porém, de estilo, eu prefiro ainda os Nike, Jordan. É que eu curto mais o material da Nike, tá ligado? Os dois são bons. Mas eu sou de Nike. Eu fui convertido. Você é Adidas? Aham. Eu tenho o da Nike lá, eu acho bonito pra caramba, que nem eu falo. O Nike eu acho lindo. Os tênis da Nike é sensacional. Só que com a questão de conforto. Com a conforto, Adidas, parece que nem tem nada no pé, assim. Só tá flutuando, tá louco? O legal é que ele ignorou o Easy da Shopee, que eu dei pra ele, né? Ele deu lá pro Leco. O Leco tá treinando academia com o Easy branco lá da Shopee. Ele simplesmente fez assim, não, não quero mais não. O Leco é o... Não, o Leco ele usa tudo. Ele é o economista, velho. Você deu pra ele uma chinela de pau, filho, ele vai usar. Vai, né? Tô indo agora pro Murumbi. Comprar umas meias, passar na Adidas, dar um rolezinho lá. O Matheus vai passar lá perto, pro lado do Madeira. Tá devendo Madeira pra amiga dele, que eu já falei já. Né, Matheus? Nem gosto de Madeira. O quê? Você não gosta? Não. Sério? Você tá acostumado a ir lá com suas amigas lá no seu negócio. Eeeeee! Pô, do céu, mano. Tô meio de graça, mano. Nossa, véi, do céu. Você é louco? Ué! Cheguemos. Minha meia tá aqui em algum lugar. Embaixo tem um Starbucks também. Eu queria ir lá, né? Mas vamos atrás da meia. Ali, ó. Ó, o demônio. Starbucks. Onde que a gente vai, tem Starbucks. E a vontade de comer? Como que fica? Sabe o que você faz? Quando você tem vontade de comer... Bebe água. Bebe água. Vim comprar uma meia, tô saindo com uma calça e o cara foi procurar uns shorts. É, por isso que eu não gosto de vir nesses lugares. Eu gosto de comprar na internet. Daí você compra o que você quer. Mas na internet eu acho que é pior. Tem promoção, você compra também igual. Na internet você acha de tudo. Tudo que você quer. Você acha. Eu só não acho os kimonos que eu quero. Da Adidas. Eu vejo um monte de gente usando o kimono da Adidas, mas eu não acho. Você quer um que o nome da Adidas? Kimono. Mas por quê? Porque ele é muito zica. O material dele é mais grosso. Você vê que ele aguenta, tá ligado? E além que é bonito. Ah, você quer porque é da Adidas, fala a verdade. Bem mais discretão, só o logozinho. Enquanto uns vêm comprar a meinha, o Matheus tá na Apple. Vai deixar um carro aqui agora. Tudo aqui, ó. Certito. Peguei só uma calça. O que você vai comprar hoje, amigo? Nada, adeus demais. Por quê? Eu vim fazer uma troca. Eu comprei uma capinha do MagSafe, sabe? Ah, eu lembro. Que deu problema? E aí manchou no celular. Aí eles fizeram a troca. E aí ele foi lá pegar a capinha nova. Foi? E pegou uma mais cara e ele vai dar sem cobrança. Agora você vai esperar, né? A capinha do Matheus tinha oxidado. Meio que ferrujou assim em volta. E aí ele veio aqui meio que pegar a garantia. Porque é caro, né? Se esse negócio é caro, tem garantia, né? Depois de uma hora na Apple, eu já achei que eu quase ia chegar no carro e falar assim. Pô, cara, se você não agilizar aí, eu vou pegar meu zóio de condutivo e passar no seu zóio. Que tá demorando, hein? Mas consegui. Mas, mano, demorado, hein? Pra poder fazer as constituições da capinha. Eu já tinha vindo três meses antes. Aí recebi o e-mail que podia vir retirar. Cheguei aqui, a capinha que eu pedi não tem. Pelo menos tá com uma, né? Pelo menos o dinheiro não foi perdido. É, e eles deram uma por sinal mais cara. De cor, né? 100 reais mais. Você tá lá, ó. Tá bom já, mínimo. E ele quase que do dão. A cara dela. A motel. Opa, mano. O negócio aqui, ó. Melhor lanche que você tem, hein? Pô, me tira uma dúvida aqui. Manda. Vocês estão com frio aqui dentro? Tá fresco. Tá fresco. Meu Deus. Você tá fresco também? Tá gostoso aqui. O ar-condicionado tá muito frio. Tá louco. O meu nariz tá escorrendo. Ó, tá escorrendo. Gente, eu tô doente. O ar-condicionado, o shopping, já não é mais que nem antes, não. Antigamente era gostosinho pra mim. Hoje em dia eu sinto frio. Bom, hora de ir embora. Não só minha, mas também do Matheus. Então voltando pra Londrina. Hoje, de busão, vai ser gostoso, hein? Só dois minutos. Sete horas. Mano, o problema isso aqui é de tarde. De tarde é muito mais chato, velho. Noite parece mais rápido. De tarde não rende. Você foi de tarde? Não rende. Eu saí 10 horas da manhã. Chegamos aqui às 6. Mano, é o único horário que tinha. Faz seis dias antes. Tudo pra ir na truck boa, né? Valeu a pena? Demais. Muito? Muito. Dá um feedback assim, ó. Resumido. Sensacional. Quem tiver a oportunidade de gostar de eletrônico vai ter... É uma vibe única, velho. Não tem como explicar. Se o Matheus aplicar o visto dele dos Estados Unidos e tirar o visto esse ano, eu vou com ele no próximo festival. Qual? Qualquer um que você quiser. Só tá com o outro? Tem que ser festival. Ou a gente pode ir na gringa. Ou Ultra Music. É, a gente pode ir na gringa também. Não, se Deus quiser eu vou aplicar meu visto e vai dar tudo certo. Esse ano. E eu vou usar de realizar ainda de ir pra Califórnia. E lá tem festival pra caramba da hora também. Tem, tem um monte, pô. Tem um que eu te mostrei lá de São dos Círculos. Tem muita coisa da hora. Tem o Burning Man. Tem a Burning Man. Tem a H.C. Timorland. Ultra Music. Seria legal na Bélgica. Ultra Music em Miami. Nossa, é muita coisa. Olha, chega de dar... Nossa, aí eu vou ficar feliz. Viu o marshmallow? Você vai mesmo? Vou. Demorou ainda. Tá combinado aqui, tá gravado. E nessa track do ano que vem? Ou lá perto do Paraná. Ah, eu vou em uma. Ah, você vai querer ir na H.C. Qual que você quiser? Ultra Music. Vai valer a pena demais. Você que escolhe, cara. Vibe única. Sensacional. Ah, adeus São Paulo. Foi muito bom. Agora partiu Londrina. Uma cidadezinha do coração. Troca o live do... Eu gosto de São Paulo, mas não troco. Qual que você gosta mais? Tem lugar... Casa em dois lugares agora. Ainda eu gosto. Ainda eu preciso de Londrina. Londrina? Londrina tem a vibe de Londrina, né? Tipo, é menos agitada. Tem tudo. Matheus, ele vai te levar no Madeiro? Em Londrina? Chegando lá, né? Eu nem gosto de Madeiro. Chegando lá, vai no Madeiro. Hamburgão. Bravo. Falou. Falou, meu amigo. Falou. Falou. Mas volta aqui dias. Volta aqui dias. Volta aqui dias. Volta semana que vem. Então, beleza. Ou não. É, quem sabe. O Edu é imprevisível, né? Do nada ele tá aqui. Daqui a pouco ele quer ir pra gringa. Daqui a pouco ele tá indo pra não sair onde. Não, pra gringa, pra gringa. Eu vou só em agosto. Tá pertinho, pô. Mas não tem viagem ainda. Verdade. Porto de galinhas. Espera nós, ó. Verdade, verdade, verdade. É só saber. De logo mais. De que uns dias, de que uns dias? De que uns dias. De que mais vai até na praia. Vai pra praia, Ana. Só não... Ah, friozinho aqui agora. Depois é só calor. E o Gui falou que lembra Cancun. Vamos ver. Será? Tchau, até mais. Mano, tô morrendo de fome. Tem que voltar pra casa agora, comer. E passar as fotos pro computador, né? Ficou da hora, véi. Vocês curtiram? Vocês viram primeiro que eu, né? Na verdade, eu vi primeiro. Vocês viram editado do primeiro que eu. Curtiu o rolê. E pior que nem foi tão tempo assim. Ficou uns 20 minutinhos tirando foto. Deu várias fotos da hora. Quase seis horas. Horário de pico aqui em São Paulo. O trânsito tá caótico. Bora pro apartamento. Pra se arrumar. Porque a noite tá caindo. É nóis. Oi, tem bolachinha? Você queria? Oxe, tava esperando por ela? Eu achei perdido, eu sabia que tinha. E a bike, arrumou? Arrumou. Mas depois a gente teve uma revisãozinha nas duas, né? É bom. Interessante. A bike dava pra gente arrumar, só que não tinha chave, né? Era só apertar ali. Agora que a apertura tá suave, a gente pode dar um rolê. Fome! E aí, gente, o que vocês acharam das fotinhas? Curtiram? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo desse só com foto de celular, comenta muito aí pra eu saber. Porque, obviamente, a câmera sempre vai ser superior que o celular. Mas você também consegue fazer umas fotos muito bacanas com o celular. Então, comenta muito aí pra eu saber. E aí, eu vou fazer uma próxima aí só com o celular pra ver como que fica. Maçã é muito bom, né, molecada? Tem alguém que não gosta de maçã? Eu lembro que o Portuga não curte. O Portuga não gosta de maçã de jeito nenhum. É até estranho pra mim. Mas é assim mesmo, né? Cada um tem seus gostos. É isso aí, então, molecada. O Matheusinho foi embora. Ficou pra Londrina. Mas a gente vai ficar aqui ainda. Tem muito tempo ainda pra gente ficar aqui. Mais de uma semana, na verdade. Muita coisa pra resolver. Precisava, minha velha, ficar aqui um tempo em São Paulo. Porque eu não tava ficando, mano. Eu ficava lá em Londrina, acomodado. Aí eu não ficava aqui. Eu tenho que ir pra cá mais vezes. Eu consigo resolver muito aqui as paradas. Aqui, normalmente, em Londrina é mais complicado. Tipo, tá em Londrina também, óbvio. Mas é mais chatinho pra arrumar horário e pá. Aqui não, mano. Bom, gente. Esse é o momento que eu entro no PC aqui. Passa os vídeos pro computador. Passa as fotos e tudo mais. Começa a editar. E aí é na onde que a mágica entra. Porque a edição, velho, muda completamente a parada. Pra quem pergunta, eu tiro foto em RAW. R-A-W. Isso é um formato que faz com que a gente consiga puxar mais as cores. Então eu não uso JPEG, que fica muito ruim. E no próprio iPhone tem uma funçãozinha que dá pra gente tirar foto em RAW. Ele fica aqui em cima, ó. Não sei se vocês estão vendo, mas tem como tirar foto em RAW também. Que mó da hora. Então é um formato, assim, muito, muito bom. Que praticamente todo mundo que tira foto usa pra deixar a qualidade um pouco melhor. Antigamente, quando não tinha no celular, a gente tinha que baixar um programinha pra conseguir deixar em RAW. Mas hoje em dia, direto na câmera do iPhone, já tem também. Então, caso seu Android não tenha, provavelmente tem que baixar algum programinha que tire foto em RAW. Pra deixar com a qualidade melhor, pra deixar com as cores melhor. Tudo melhor. É um processinho, assim, sabe? Pra deixar aquela foto, assim, estilo estúdio, fotográfico. Mas é uma coisa viciante. É uma coisa que fica bonita. E você acaba gostando. Meus amigos, mano, que tiram foto comigo, depois que eles começam a tirar foto comigo, eles não postam mais foto normal. Porque, mano, é muito mais bonito. É muito mais charmoso. E a gente tem aqui o kit, que é caro. Na verdade, inclusive, eu tenho que botar um segurinho aqui em São Paulo. Vou botar essa semana. Porque é um kit muito, muito caro. Que faz com que a foto fique zica pra caramba. Obviamente, tem todo um processinho por trás. Tem que entender. Eu acho que a parada mais importante mesmo de tirar foto, é a questão do ângulo. Você tentar imaginar como que a foto vai ficar. Ver se vai ficar legal, se não vai. Porque, gente, tem que ter visão. Não é só simplesmente clicar. Não adianta ter uma câmera super zica e só clicar. Tem que ter visão. Tem que estar meio viajado, assim, pensar um pouquinho mais. Em como você vai fazer a foto. Em como você vai fazer o clique. Pra deixar o bagulho batata. Sabe? Bonito. Mas é isso, molecada. Espero que vocês tenham curtido aí o vidinho. Um pouquinho diferente pra vocês. Tô indo embora agora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.